Olá pessoal, vamos ver aqui como que você faz a atualização do Android Studio. Acabou de sair uma atualização, a versão 1.1 está disponível, a versão estável está disponível. Vamos ver como fazer essa atualização aí. Primeiro você carrega aí o Android Studio. Observa que aqui, olha, você tem a indicação da sua versão. A versão, no caso, que eu tenho aqui, é a versão 1.0.2. Clica em Checar Updates. Olha só, a nova versão 1.1 está disponível no canal para download. Certo, você pode atualizar depois, né? Eu vou mandar atualizar agora. 19 MB mais ou menos, bem rapidinho aqui. É sempre aconselhável que você mantenha o seu Android Studio atualizado. porque eles estão trabalhando fortemente aí na implementação de novas funcionalidades, novos recursos aí, melhoria em teste unitário, né? Suporte aí a tipos de imagens. Bem interessante. Certo? Você também pode fazer o download do pacote completo, se você quiser, né? Faz o download lá da versão full, da atualização inteira do teu sistema, mas não tem necessidade se você já tem o Android Studio instalado na sua máquina. Ok? Terminou. Agora ele vai carregar novamente aí. E estamos com o Android Studio atualizado. Bem tranquilo, não tem dificuldade nenhuma. Vai depender mais aí da sua internet. Está aqui, ó. Versão atualizada. Se a gente checar por atualização, ele vai dizer que está atualizado. Está certo, pessoal? Bom estudo para todos. Continuem participando do canal. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, por favor, para que você possa acompanhar aí o curso Android e ter suporte por e-mail, né? Um abraço a todos e até breve.